Olá, eu sou o Naito Vieira e hoje a gente vai resolver esse probleminha aqui, ok? Vamos lá para o vídeo. Temos aqui a elevado a 0,5 igual a 3 vezes a raiz cúbica de 27. E aí, qual o valor de a? Na questão tem 0,5. 0,5 é a mesma coisa que 0,5, ok? Se você olhar na calculadora, tem calculadora que usa 0,5 e tem calculadora que usa 0,5. Mas aqui a gente vai considerar 0,5. Vamos lembrar que 0,5 é a mesma coisa que 5 sobre 10. 5 sobre 10, se a gente simplificar aqui para 5 e aqui para 5, a gente tem 1 para 2. 5 para 5, 1. 10 para 5, 2. Então, a gente tem 1,5, ok? Que a gente já sabia, 1 para 2 dá 0,5. Então, aqui a gente tem o que? Na verdade, a elevado a 1 sobre 2, ok? Igual a... Esse 3 está multiplicando, certo? Essa raiz cúbica. Então, a gente repete o 3. A raiz cúbica de 27 é 3. Veja que a gente está considerando aqui somente o 3 da raiz cúbica de 27, certo? Porque a raiz cúbica vai ter 3 soluções. Assim também como a raiz quadrada. Se você olhar, a raiz quadrada tem duas soluções. Então, a raiz cúbica vai ter 3. A raiz quarta vai ter 4. E assim sucessivamente. Falarei disso mais na frente em outros vídeos, ok? Mas a gente vai considerar aqui a resposta que a gente sabe que a raiz cúbica de 27 é 3. Ok? Vamos lá. Continuando, a gente tem a elevado a 1 meio, igual a 3 vezes 3, 9. Como é que a gente resolve isso aqui, Naito? Agora, a gente vai lembrar dessa propriedadezinha aqui. Se eu tenho aqui a raiz quadrada, aqui eu vou colocar o N, certo? Aqui eu vou colocar o A e aqui eu vou colocar o M, ok? Nessa propriedade, a gente faz o seguinte. A gente repete o A, certo? Esse M aqui vai para cima e esse N vai para baixo, ok? Usando essa propriedade da radiciação, a gente tem que isso aqui é a mesma coisa que raiz quadrada de A. Por que, Naito? Porque esse 2 está aqui, ele é subtendido, e esse 1 está aqui, certo? Igual a 9, ok? Continuando, o que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou levar ambos os membros ao quadrado. Vou levar esse aqui ao quadrado e esse aqui ao quadrado. Fazendo isso, o que a gente tem agora? A gente pode cortar esse 2 com esse 2, ficando só o A, igual a... 9 ao quadrado é 9 vezes 9, que é 81. Então, a resposta do A aqui é 81, ok? Eu vou pegar só esse caso aqui, certo? Para a gente comprovar a solução. Se A é 81, então a gente tem 81 elevado a 1 meio, igual a 3 vezes 3, 9. Então, a raiz quadrada, veja que 1 meio virou a raiz quadrada. De 81 é igual a 9. Então, está confirmado aqui, certo? A nossa resolução. Lembrando aqui que eu considerei a raiz positiva da raiz quadrada. Então, pessoal, se gostou do vídeo, deixa o like, certo? Se inscreve no canal se não é inscrito. É isso aí, meu. Muito obrigado. Valeu! Tchau! 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 Obrigado.